Adaptação a dispositivos móveis no marketing digital. Em um mundo dominado pelo uso de smartphones, a adaptação a dispositivos móveis não é mais opção, mas sim necessidade. Cada vez mais, usuários acessam conteúdo online diretamente de seus telefones. Isso torna crucial garantir que seu website e conteúdos sejam plenamente acessíveis e otimizados. Mas como garantir essa compatibilidade? Primeiro, o design responsivo é fundamental. Seu site precisa se adaptar automaticamente ao tamanho da tela do dispositivo. Isso melhora a experiência do usuário e aumenta o tempo de permanência na página. Além disso, priorize a velocidade de carregamento. Sites lentos afastam visitantes e prejudicam sua posição nos resultados de busca. Outro ponto importante é simplificar menus e botões. Em telas menores, a navegação deve ser intuitiva, evitando frustrações. Use também fontes maiores e mais legíveis. Textos difíceis de ler em pequenas telas podem ser um grande enquecido. E lembre-se de testar seu site em diferentes dispositivos e navegadores. Incluir vídeos e imagens otimizados também é essencial. Arquivos muito grandes podem tornar o carregamento lento, afetando a experiência do usuário. Por fim, nunca subestime a importância de um conteúdo relevante e bem adaptado. Isso aumenta o engajamento e incentiva os usuários a compartilharem seu conteúdo. Adaptar-se ao OS dispositivos móveis não é apenas seguir uma tendência, mas sim compreender e atender as necessidades de seu público. Com essas dicas, seu conteúdo não só será compatível com dispositivos móveis, mas também mais eficaz e engajador. Comece agora a otimizar seu marketing digital para o mundo mobile. Visite nosso site titilho.com Siga, curta e compartilhe.